Desafio do Eliminado Cheque Oi pessoal, Ricardo Alface na área O Multishow me convidou pra montar a minha salada com os brothers Vamos lá? Chuchu, essa ingraça precisa de um tempero Quem será? Márvila Pode ser a Márvila, será? Acho que é a Márvila sim Batata, o queridinho da galera Olha, o queridinho da galera Foi o Fred, o Fred Bruno, no início do programa Pepino, a pessoa que mais me deu problemas na casa Black, nem precisa pensar muito César Black Cebola Quem me emocionou e me faria chorar A Sara, a Saraline quando abria a boca pra falar seus ideais Abobrinha, o brother ou sister que mais falava bobagens Bruna, Bruna Grifal Bom, e é isso Essa foi minha salada Cada um com seus ingredientes As suas características Representei da forma que eu pensei que poderia ser Mas é isso Amizade 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 Amizade